Uma vez muito bom dia pra você, vamos começar essa edição aqui do Bom Dia trazendo uma boa notícia que traz esperança pra quem está procurando emprego. 32 mil novas vagas de trabalho foram abertas em maio em todo o Brasil. No Tocantins, o setor de serviços foi o que mais contratou nesse período. Veja na reportagem. Este atacadista da capital contratou recentemente 500 pessoas. A Ana foi uma delas. A jovem veio do Maranhão há cerca de três meses e passou dois procurando trabalho até conseguir uma vaga como operadora de caixa. Eu tive uma certeza de que estava abrindo as portas pra mim, entendeu? Aí a partir daquele momento, depois de uns 20 minutos que eu entrei na sala novamente, que ele falou que eu era da selecionada, eu fiquei sem acreditar. Meu Deus, é sério? A Ruth também conseguiu um emprego há mais ou menos um mês. Ela passou seis meses desempregada e, em maio, conseguiu retornar ao mercado de trabalho como vendedora dessa loja. O fato de ter um filho pequeno teria dificultado a retomada da carreira. Eu participei de algumas entrevistas, mas no momento que a pessoa perguntava, você tem filhos? Sim. Qual a idade? Ah, cinco meses. Aí a pessoa já falava, ah, tudo bem, a gente liga. Mas era óbvio que a pessoa não ia ligar pelo fato de ter filho. E não foi só ela que conseguiu uma oportunidade. A gente abriu cinco vagas, sendo quatro pra vendedora e uma pra gerente. A gente fez a seleção, demorou mais ou menos um mês pra loja abrir. E a gente levou em consideração a capacidade de cada uma delas. Dados do Caged mostram que, durante o mês de maio, abriram mais de 32 mil vagas de trabalho em todo o Brasil. No Tocantins, o setor de serviços foi o que mais contratou, seguido pelo comércio. As empresas estão contratando mais, mesmo que uma menor quantidade, porém estão investindo em mão de obra. Se há contratação, há movimentação no comércio e isso melhora a economia do Estado. As datas comemorativas, como o Dia das Mães e as festas juninas, podem ter contribuído para os bons números. E a expectativa é que o crescimento da oferta de emprego continue pelos próximos meses. Os empresários estão confiantes, então se eles estão confiantes, mostra que eles vão abrir novos postos de trabalho nos próximos meses.